Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então da autoestudo 4 e 5, vamos trazer aqui uma discussão rápida sobre a proposta dessas duas unidades de autoestudo. Então é o seguinte, o título, o fio condutor dessas duas unidades é o professor e sua autoformação. Então, pensando no professor como pesquisador. Então, vocês sabem disso e isso é da própria da carreira docente. O professor ele nunca vai conseguir parar de estudar, a gente nunca vai num curso de graduação, por exemplo, receber todo o conhecimento que a gente realmente precisa. Então, o aprofundamento teórico, metodológico, a pesquisa, ela tem que ser algo próprio da pessoa, do profissional, do professor, que vai estar sempre buscando novos conhecimentos para os desafios que vão sendo colocados aí no processo de ensino. Isso que está a graça de ser professor. Sempre falo disso, que a nossa profissão, ela nos possibilita nunca fazer a mesma coisa. Por mais que a gente dê uma mesma aula, os alunos são diferentes, a interação é diferente e as dúvidas dos alunos vão nos instigar, ou as dificuldades a querer saber mais. Então, qual que é a proposta, então? Na primeira, na primeira, desculpa, no autoestudo 4, que é a primeira que nós estamos discutindo aqui, mas é a quarta, autoestudo 4, a gente tem vários materiais que eu disponibilizo para vocês sobre o ensino da leitura, produção e refacção de texto. Então, eu agreguei aqui uma parte da área da língua portuguesa, que é a leitura, produção e refacção de textos. Eu tenho indicação de artigos, de capítulos de livro, de videoaulas, de falas de algumas pessoas que são relevantes para deixar aqui nesse material. É para que vocês leiam tudo agora? Muito possivelmente vocês não vão dar conta. Então, esse aqui é um material de apoio. Então, a minha sugestão é que vocês baixem, salvem esses links, organizem esse material para vocês. Aquilo que vocês conseguirem visualizar agora, ótimo, porque isso vai amadurecer um pouco as leituras de vocês. Vem no mesmo fio condutor que a gente já vem trabalhando, né? Concepção de leitura que já vinha sendo feita, de produção, de escrita, de textos multissemióticos agora, de refacção. Então, vem nesse mesmo olhar. Já na autoestudo 5, a gente deixou separado um material sobre o ensino da língua. Então, elas têm o mesmo movimento, só que na autoestudo 5, então, um pouco mais sobre concepção de gramática, mais materiais dentro das teorias enunciativas, para a gente pensar um pouco essa formação, essa compreensão daquilo que a gente pensa é o ensino da língua, né? Barra análise linguística ou barra gramática, que faz parte da língua. Então, são materiais nesse sentido. Reitero que eu deixei alguns sites, assim, bastante interessante, que tem de grupos de pesquisa, que fazem ciclo de palestras com convidados renomados, que às vezes a gente não tem acesso tão fácil, e agora, nesse movimento da internet, dessas falas, dessas lives, nos possibilitou, então, ter acesso, assim, a grandes nomes, né? Discutindo temas bem recorrentes. Então, não desanimem quando vocês verem, ah, a aula tem uma hora e meia, a palestra que a prof deixou aqui. Primeiro que você pode, né? Assistir em três momentos, nunca é uma hora e meia, né? Porque você tem ali uns 50 minutos de fala, depois é debate, perguntas que também fazem parte do processo de aula, que é bem produtivo, né? Essas questões que aparecem no final são bastante desafiadoras. Bom, fica aí, então, duas unidades pensadas, então, para pesquisa, para complementar o conhecimento de vocês. Então, até aqui, né? Até a autoestudo 5, então, a gente está na primeira etapa da disciplina, né? Então, todas elas fazem, né? 1, 2, 3, 4 e 5 fazem parte, então, dessa primeira etapa, desse primeiro cronograma que a gente tem, tá certo? Aproveitem a leitura e aí o material de apoio. Aproveitem a leitura e aí Aproveitem a leitura e aí Aproveitem a leitura e aí Legenda por Sônia Ruberti